MÚSICA 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 Estamos agora num parque gostoso, a Lagoa de Alvão. E quem vai nos falar sobre essa lagoa, sobre esse espaço gostoso de você estar, que é dedicado à sua população e aos turistas que vêm visitar, é a Catarina, que tivemos a grata surpresa de ter nascido aqui, mas já ter vivido no Brasil. E é uma simpatia. Desde já, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu profissionalismo. Fala um pouquinho para a gente desse espaço. Obrigada a eu pela oportunidade de estarmos a divulgar Vila Pouca da Guiar também no Brasil, esse povo tão querido e tão próximo, e com quem temos tantas afinidades culturais e também turísticas, já que cada vez nos procuram mais, felizmente. Estamos então na Lagoa do Alvão, é uma zona que está classificada pelo seu valor natural. Entre as espécies que aqui existem, destacam-se a lontra, por exemplo, que mergulha nestas águas calmas. No entanto, para observar, temos que nos levantar um bocadinho mais cedo e aproveitar as horas matutinas. Temos a toupeira d'água também, um conjunto grande de aves de rapina, que caracterizam o nosso território, e não nos podemos esquecer que estamos no território do lobo ibérico. Portanto, uma espécie muito acarinhada em Portugal, e que inclusivamente é alvo de medidas específicas de proteção, e que vê aqui nas terras do Alvão, e também nesta zona da Lagoa, um habitat para poder coexistir com o homem de uma forma harmoniosa. Preservação ambiental aqui, total. A ideia é que sempre conciliarmos o usufruto dos espaços naturais com a presença das espécies que estamos a tentar proteger. Aqui é uma zona de lazer onde se propicia o contacto com a natureza. É um espaço que pode ser usufruído durante todo o ano, e que em cada altura do ano tem o seu encanto especial. Por exemplo, convido todos os nossos amigos brasileiros a virem conhecer no outono, com a queda da folha, com os tons vermelhos que caracterizam a paisagem, ou então, quem sabe, num dia de inverno, sobre o manto da neve, porque aqui em Vila Pouca da Guiar, e aqui no local onde estamos, também neve e muito, e é um espetáculo único também de se ver. Em relação às medidas de proteção, sim, claro, daí a importância também de definirmos áreas naturais classificadas, protegidas, e de estudarmos também as espécies e os habitats que temos e que queremos preservar e prolongar no tempo. De apoio a este espaço natural, existe também toda uma estrutura de turismo de natureza associada. Desde logo, através dos passadiços, dos percursos pedestres, que permitem interpretar a natureza e usufruir das atividades ao ar livre, do desporto na natureza, e também com unidades hoteleiras, várias que existem no concelho, mas destacando aqui o alvão Village and Camping. Trata-se do empreendimento turístico, que foi buscar às raízes da ocupação do território, em particular aos castros, a tipologia das suas casas. Tem uma zona de aldeamento em que as casas imitam uma aldeia castreja, tem todas as estruturas de apoio, nomeadamente o restaurante, as piscinas, um bar, e tem também uma área só dedicada ao campismo e ao caravanismo, portanto uma estrutura muito interessante, totalmente integrada no espírito da natureza que se vive no local, e relembrando um pouco também a história dos nossos ancestrais. Mais uma atração aqui em Vila Pouca de Aguiar é esse espaço que é dedicado ao granito, porque Vila Pouca de Aguiar é a capital do granito. Por quê? Exatamente. Vila Pouca de Aguiar é a capital do granito devido à variedade de rochas que nós oferecemos aqui em Vila Pouca de Aguiar. Temos quatro tipos de granito, como conseguem ver aqui, as várias variedades. E, por exemplo, Vila Pouca de Aguiar forneceu granito para o estado do Maracanã, no Brasil, para o Parlamento Europeu, em Bruxelas, e entre outras obras de renome. Quem é o vosso principal cliente? O nosso principal cliente no exterior é a França. Também exportamos para o Brasil, com óbvio, para a Alemanha e para outros países. O granito ainda continua em moda? O granito está sempre na moda. Vila Pouca de Aguiar vive à volta do granito. E Vila Pouca exporta para todo mundo, está sempre na moda, e tem que se investir mais em Vila Pouca de Aguiar e no resto do mundo para desenvolver aqui o granito da região. Fale um pouco sobre essa exposição que vocês inauguraram agora, esse final de semana. A expo ao granito que nós estamos agora a realizar neste fim de semana consiste em expor as diferentes obras das várias empresas que existem aqui no Conselho, quer de pavimentação, quer de fechadas de casa, os diferentes usos que você consegue imaginar para o granito, como as mesas, o conseguir imaginar. Qual é a diferenciação do granito? Aqui a diferenciação do granito de Vila Pouca de Aguiar tem muito a ver com a qualidade. Aqui a qualidade é uma coisa que nos distingue, principalmente o granito de Pedras Salgadas, que é reconhecido em todo o mundo como sendo um granito resistente. 10, 20 anos, a cor mantém-se igual, a resistência mantém-se igual. O granito amarelo real também é um granito muito conhecido, muito renome pela cor das caracilhas, que é amarelo real. É o que nos distingue aqui em Vila Pouca de Aguiar. É muito caro você ter granito, por exemplo, na sua casa? Muito caro comparativamente com rostas como o mármore e calcário, não, é mais barato. Ou comparativamente com as rostas que você consegue ver, aquelas mais exóticas, os verdes, os vermelhos, ou até os pretos, não, o granito é sempre mais barato e é um material mais duro, mais duradouro e bem aplicado, é mais bonito. Vila Pouca de Aguiar Estamos agora aqui na grande festa do Imigrante, que acontece todo dia 5 de agosto, em Vila Pouca de Aguiar, um evento promovido pela rádio RSA. E aqui está o Rui Costa, o idealizador, que vai nos cumprimentar e falar sobre esse evento, Rui. Parabéns pelo que nós já estamos presenciando aqui. Ora, este é um evento que já tem 18 anos, organizado pela Rádio Clube Aguiarense e pela Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, e que pretende com este evento reunir toda a comunidade portuguesa espalhada pelos quatro cantos do mundo. E ora, temos também uma grande comunidade brasileira aqui na região e também de toda a Europa. Mas o Conselho de Vila Pouca de Aguiar é um concelho onde a imigração é muito forte em todo o mundo. Nós aproveitamos sempre, no dia 5 de agosto, e porque é a feira de ano, aqui reunir, e as pessoas vêm de manhã fazer as suas compras, almoçam nos restaurantes da vila e à tarde vêm desfrutar um pouco da música portuguesa, da música popular. Temos sempre uma média de 10, 15 artistas a passar durante a tarde e a noite. É uma festa que já decorre há vários anos e que nos dá imenso prazer, porque nós somos uma rádio de proximidade. E estamos onde os ouvintes querem que a gente esteja. E eles gostam, e como o gosto aqui em Portugal é um mês de festas, aqui está um agradecimento e um reconhecimento a todos aqueles que trabalham durante o ano fora de Portugal. Assim é Portugal! Olha só! É aqui em Vila Pouca de Aguiar a festa do imigrante! Olha só! É uma festa do imigrante! Olha só!